Fala galera, Marcos da Era Beleza, começando aqui mais um vídeo de Leste Tropa. Novamente aqui na vida de ADM, bem cuidando do servidorzinho, né Tropa? Olha! Oxe, tá bugado ali, né? Platin! Eu tô invisível aqui, tá galera? Eles não tão me vendo. Oxe, o que que é isso, meu Deus do céu? Tá todo mundo andando rastejando, Tropa. E os dois, os dois tão bugados agora. Olha isso. Leste da Abuse of the Hackers. Platin! Olha o bugzinho, bem! Meu Deus do céu, Tropa, olha isso. Não, tá os dois andando, surfando, ó. O mestre do surf, bem. Aqui não é quem ganha o PVP. Aqui é quem ganha o surf, né Tropa? Quem pega a maior onda, acaba ganhando, né? Bom, tem um platino aqui, Tropa. Vou começar a zoar agora. Que eu já sabe, né Tropa? Hoje eu virei ADM Abuse, Tropa. Vou abusar de buga com esses platinosos, Tropa. Vou abusar bastante. Tô invisível, tá galera? Ele não tá me vendo. Só eu que consigo ver ele. Vou esperar ele ir lá pra dentro, Tropa. E aí na hora que ele entrar naquele túnel, eu vou encher de galão ali, Tropa. Vem aqui na porta aqui, Tropa, ó. Bom, vou colocar o galãozinho aqui agora. E vou trancar a entrada, galera, com o galão. Na hora que ele voltar, que ele vai ganhar um susto. Obviamente, na hora que ele ver os galões, ele vai saber que é o Alpha, né, Bem? Vai saber que é o ADM. Olha lá. É platino! Tá barreira aí, Bem? Coitado platinóide, Tropa. Galera, se você não é inscrito no canal, já deixa seu like no vídeo, Bem. Se inscreve no canal, viu Platino? Ó, ele parou um pouquinho, então já sabe que é eu que tô aqui, Tropa. Sabe que é o ADM, né? Não, obviamente também, Tropa, a não ser que seja hack e ADM, né? Que fazer esse tipo de coisa aí, né, galera? Não tem como fazer. Bom, agora já sabe que é eu, vou aparecer aqui pra ele. Pronto. E aí, Platino? Você tá bom, Bem? Acho que ele tá parado. Provavelmente tá comentando a rodada de guerra lá. Socorro, levei um susto. Vou ajudar ele a matar o zumbi aqui, Tropa. Vou matar ele na bomba, né? Porque esse zumbi já sabe, né, Tropa. Ah, só porque eu ia ajudar o Platino, não tem nada aqui, galera. E aí, Platino? Não foi dessa vez, viu? Ó, tem uma máscara ali. Eu não preciso de máscara, galera, porque eu tô com o No-Hit também, né? O No-Hit, pra quem não sabe, o ADM não morre. Então você pode ficar ativando à vontade. Olha o outro Platino aqui. Galera, vou plantar com uma coisa Platina aqui, Tropa. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar a galão. Vou aproveitar que ele tá farmando rua, Tropa. Eu vou pegar um local onde ele tá farmando ali, que ele vai farmar ainda, e vou encher de galão amarelo, Tropa. Vou colocar um monte, qualquer galão. ADD, TS, 2002. 2002. Beleza, vamos lá. Ó, ele vai pegar esse daqui, eu vou correr no outro lado da frente, Tropa. Aí, enquanto ele farma aqui, quando ele for farmar o outro lado da frente, ele vai ganhar um susto, ó, porque vai tá cheio de galão. Eu vou no outro um pouquinho mais pra frente, ele tá farmando muito rápido. Aqui, nesse aqui vai dar. Boa. Aqui, galera, eu vou encher de galão aqui, ó. Ele vai chegar aqui e fala, ah, mas o normal não é três? Por que que tá cheio de galão aqui? Que história é essa? Tá estranho isso daqui, meu Deus do céu? Ó. Ih, coloquei, acho que um dentro do outro, hein, Tropa. Pô, eu coloquei um galão dentro do outro. Boa, boa. Vamos ver o que ele vai fazer agora, Tropa. Será que ele vai estranhar, galera, que você tá de galão? Eu acho que ele não viu ainda não, hein. Ó, agora ele já percebeu que tem coisa errada, porque ele tá batendo o galão e o galão continua lá. Na verdade é outro, aí já parou um pouquinho, então ele já sabe que é o ADM. Ali, Tropa, parece que ele tá quebrando o galão e o galão não sai do lugar, mas é porque eu coloquei um dentro do outro, lá, tem muito mais galão aqui. Ó, ele tá parado. Provavelmente tá digitando na rodada de guerra lá, feio. Ó, ADM! Não me assuste! Podia que eu soltar um homem gordo aqui, mas eu não posso, ó, porque ele tá farmando, né, então ele tá entrando no servidor agora. Então eu não posso atrapalhar, né, Tropa, o gordão mata ele aqui, ó, uma vez que alguém aparece, aí acaba matando ele e eu sou o culpado, aí eu não posso atrapalhar, né, Tropa, um jogo do outro. É uma ADM abusa, mas que não abusa da sorte também, né, Pratinal, é que não pode, né, bem. Bom, galera, vamos vazar daqui, o Pratinal já sabe que é o Alpha também. Vamos dar uma assistida nesses Pratinal aqui agora, ó, tem uns caras... Ó, opa, tá fazendo tanque. Quem que é? É o B e o Belly. É isso mesmo. Nossa senhora, já arregaçou. Ih, não contou dano, coitado. Já atingiu, meu filho, não contou dano. Olha lá, o outro atiramento, vocês verem, Tropa, você atingiu mais rápido, ó. Tá vendo, ele chegou aqui atirando no cara e descarregou a arma, puxou a 12, também não contou dano e o Mi lá, ó, ainda deu tempo de ele virar e ainda conseguiu matar o cara, porque contou o dano e o dele já não contou, ó. Essa é a hora que dá muita raiva, Tropa. Tropa, chega a dar nojo do jogo, dá vontade de sair do jogo na hora de excluir o jogo, Tropa, quando acontece esse tipo de coisa aí, ó. Só que o Mi também ficou, acho que, uns 5 de vida, né. Já vai explodir o tanque, ó, explodiu, boa. Nossa, ele quase que leva uma roquetada aqui do tanque ainda, hein. Esperasse mais um pouquinho. Bom, vou assistir o outro, galera. Enquanto isso, eu vou esperar pra ele pegar, ó, tem mais gente chegando. Ó, o Easy chegou de novo. Platinum! Esse dele aqui é o que mais conta dano. Ele joga em iPad, galera. Pra quem joga em iPad, conta mais os danos, não sei porquê. Mas pra quem joga em iPad, conta bem mais os danos, tá, Tropa? Não é nem VPN, esse tipo de coisa, não. É, lembrando, galera, tem muita gente que usa VPN pra contar dano que é robótico, galera. Não ajuda muita coisa, tá? É a mínima coisa. O risco que você toma de tomar ban, Ô, louco, troco, veio C4, AKM. Que isso, velho? Vem, colocou coisa boa, hein. Veio o refinador de titânio também. Por que eu tô assistindo esse daqui? Eu acho que quem pegou o restante de luz foi o velho. Mas veio o refinador de titânio, veio o AKM, veio o C4. Correto, o loot eu não vi. Veio o golpe de rip também. Caraca, troco, veio loot bom, viu? Compensou fazer, né? Mas no caso, se ele já tem fuzil, ele não compensa. O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Vai, raid. Opa, já arregaçou um. E é o Isen. É, Isen! Vai tá ajudando alguém? Quem que é esse aqui que tá aqui dentro? Ah, tropa, eu acho que esse carinha aqui, o XXX ali, ele tava raidando, tropa. Aí os caras chegou e deu contra-raid nele, ó. O dono da base não caiu. Ih, agora morreu. Ah, baba! É, Platinho, agora não tinha o que fazer não, viu? Ih, morreu igual bosta, velho. Eu acho que ele tava raidando, tropa. Eu acho que ele tava raidando, tropa. Eu acho que ele tava com loot. Vê. É, ele tava com loot, ó. Eu acho que ele não pegou o gabinete. Ele raidou só a parede que tava de pedra, ou uma que tava de ferro, não sei. E aí o dono da base chegou bem na hora. Esses caras que devem ser o dono da base. Bom, cheguei aqui pra assustar o Platinho também, tropa. Mas ele já sabe que eu tô aqui, ó. Eu fui colocar uma desgama de um zumbi. Deixa eu aparecer logo pra ele aqui. Ficar visível, né? É, Platinho! Não assuste não, bem. Eu fui colocar um zumbi aqui pra zoar com ele, tropa. Pra brincar um pouquinho com o Platinho, né, galera? E o zumbi acabou flutuando. Ele tá em cima do teto ali, ó. Daí ele já percebeu na hora que era o ADM que tava aqui. E esse aqui não teve graça. Flajola! Salve, Flajola! Tamo junto a nós, bem. Deixa o like no vídeo, Flajola! Flajola, hein? Olha lá o zumbi ali, ó. Eu coloquei aqueles caçadores, tropa. Será que eu consigo matar ele aqui? Eu consigo, boa! Ai, morre, morre! Ah, filho da mãe. Saiu correndo. Ah, que droga. Caramba, bolas. Ei, Platinho! Vou dar uma florzinha pra você também, pra gente, nossa. Bom, galera. Eu vou aprontar uma aqui agora, tropa. Essa aqui vai ficar pra história, galera. Eu vou ser a ADM Abuser, bem. Eu vou fazer uma sala de cartão aqui mais apelona do leste que vocês já viram na história do leste, tropa. Vai ser a sala de cartão mais apelona do mundo. Eu vou colocar galão de combustível, galão de peça. Enfim, galera. Eu vou colocar aqueles galões que tem na rua. Eu vou colocar dentro da sala de cartão roxa. O cara que vem fazer a sala de cartão, ele vai estranhar muito, tropa. Oxe, como assim? Galão dentro da sala de cartão não é possível. Não tem lógica, eu nunca vi isso. Aí o cara vai ficar meio confuso, né, tropa? Porque é uma coisa que ninguém nunca percebeu, né? Precisa atenção nisso. Aí o cara vai ficar meio confuso. Mas sempre teve esse galão aqui dentro? Ou nunca teve? Ou eu nunca vi? O cara vai ficar meio confuso, né, tropa? Bom, eu vou colocar três galões azul, três galões amarelo e três galões vermelho, tropa. Vou colocar um aqui. Um outro aqui. Parece que tá cagando, né, tropa? Olha, tá cagando galão. Platinum! Já cagou galão. Já cagou galão hoje, Platinum? Vou colocar o outro aqui agora. Acho que é 2002, né? Esse é o galão amarelo. Ih, chegou alguém aqui, galera. Lascou. Caramba, bolas. Pronto. Vou colocar um outro agora. Vou colocar o vermelho. Acho que é 1009, 1007. Deixa eu ver qual que é aqui. Os seis. Vou colocar três também. Vou colocar um aqui. Já tem uma vítima aqui, viu, tropa? O cara vai fazer a sala de cartão. Espero que ele não faça, né? Porque eu não terminei ainda. Agora vou colocar caixa... Deixa eu ver. Caixa de ferramenta. É, caixa de ferramenta não vem muito luxo. Eu não posso colocar nada aqui dentro que esteja muito luxo, né, tropa? Pra poder ajudar. Porque daí seria literalmente uma DM abusa, né? E eu não posso ajudar ninguém. Então eu vou colocar a coisa que não vai dar luxo nenhum, né, tropa? Só pra assustar eles mesmo. Essa daqui não vem nada dentro. Eu vou colocar um manicada perto de cara galão. Eu vou colocar nas caixas de arma avançada também. Os negócios aqui, galera. Mas só pra tirar o print pra colocar na capa do vídeo, né? Mas depois eu vou quebrar ela. Não vou deixar ninguém pegar. Mas se o Platina vir aqui agora também e acabar usando o cartão dele, tropa? Daí eu devolvo o cartão pra ele, né? Eu pego o cartão aqui. E devolvo o cartão que ele usar. Pronto. Agora vamos ver o que mais que eu vou pegar aqui. M4, ó. Caixa de suprimento. Boa. Colocar uma aqui. Colocar outra aqui. E outra aqui. Colocar mais uma bem aqui, ó. Aqui. É. Acho que daí tá... Aqui. Vou colocar uma bem aqui, tropa. Pronto. Agora vou colocar a caixa de arma avançada. Mas essa aqui é caixa de arma quebrada. Não. Vem cartão. Vamos colocar outra pra ver. Ah, não. Vem cartão azul. Essa eu não posso colocar, tropa. Caixa de arma quebrada. Essa eu nunca vi não, hein, galera? Eu pensava que era uma caixa de arma de ferramenta. Bom, tropa. Vou colocar umas caixas de arma avançada aqui só pra tirar o pentezinho pra vocês. E eu já volto com vocês aqui, tá bom? Colocar a caixa de arma avançada, né? A caixa estrela e a caixa de arma também, normal. Aí, ó. Aí, tropa. Eu coloquei tudo aqui. Olha só o tanto que ficou top, tropa. Aqui é o que eu não posso deixar, né, galera? Esse servidor tá valendo dinheiro, né, galera? Aí, os platinhos tão jogando sério. Então, eu não posso ajudar ninguém. Se alguém vir aqui fazer a sala agora, eu vou acabar, literalmente, ajudando ele. Então, eu não posso deixar ninguém pegar essa sala. Eu vou quebrar essas caixas de arma, né, galera? Os que vai dar loot. Vou quebrar e vou jogar tudo fora, né? Vou jogar bem longe aqui. Opa, ó. Ó, chegou alguém, galera? Chegou, chegou. Eu tô invisível, tá, tropa? Ele não consegue me ver. Só eu que vejo ele. Ó lá. Caraca, tropa. Ele viu a sala de cartão? Ele deve estar pensando agora. Caraca, eu vou fazer agora essa sala de cartão. Só que ele não vai pegar o luxo, não, bem. Depois eu devolvo o cartão pra ele, tropa. O cartão que ele vai usar. Ah, caramba. Podia demorar um pouquinho mais, né, tropa? Caramba. Opa, platinho. Você podia demorar uns 30 segundos a mais, né? Chegava o que a gente quebrava as caixas. Ia ficar só as outras caixas que eu podia deixar. Cara, não deu muito certo, não, tropa. Eu queria que alguém chegasse aqui e estivesse desse jeito aí, ó. Porque daí o cara chegava aqui e ia estranhar. Mas que tanto de caixa é essa dentro da sala de cartão? Tá estranho. Ele vai fazer. Olha lá, tá lendo? Platinho. Cadê as caixas de armas, eu acho? Platinho. Cadê as caixas de armas, Platinowski? Deixa eu ver quem quer. Depois eu tenho que devolver o cartão pra ele, tropa. Só que ele também não pode sair com o luxo daqui dentro, né, galera? Se eu vou devolver o cartão, ele não pode pegar o luxo nenhum, né? Então eu tenho que matar ele. Deixar o luxo trancado aqui dentro até sumir. Vou pegar o luxo e pegar fora em algum lugar. No rio, por exemplo. E aí depois eu devolvo o cartão. Porque eu devolvi o cartão e ele pegar o luxo da sala, aí também não adianta, né, tropa? Tá, Platinho? Quer pegar o galão? Ele tá tomando radiação. Ele tá tomando radiação, tropa. Ele vai morrer na sala. Ó, acabou o resistor. Ei, Platinho. Platinho sempre fazendo platinar, né, tropa? Ficou preso dentro da sala ainda por cima. E agora, Platinho? Como é que você vai sair, bem? Você tá trancado aqui dentro. Platinho? Vou pegando esse luxo tudo aqui, tropa. Depois eu tenho que jogar tudo fora. Ó lá, morreu, ó. Falando? Ficou preso, Platinho. E agora? Como é que você vai fazer, bem? Eu só tenho que dar duas viagens ainda por cima. Ó, agora eu vou fazer outra sacanagem, tropa. Eu vou colocar esses bichos aqui dentro do Pai Vão Selvar, que não muda nada, né? Ó, o Platinho tá voltando ali. Os bichos ficam flutuando, tropa. Por isso que eu não coloquei na casa do Platinho naquela hora. Porque os bichos ficam flutuando. Aí depois eles descem, né? Só que a base do Platinho era... Era bunker, né? E daí o zumbi, em vez de descer, ele fez só subir. Vou encher de Pai Vão Selvar aqui, tropa. Não dá pra colocar muito, porque se o Platinho tiver um celular fraco, ele acaba fechando o jogo, né, tropa? Ele buga tudo. Aí só isso daí tá bom. Ó lá, ó. Imagina o cara vir fazer a sala, tá cheio de Pai Vão Selvar ali dentro, tropa. Ó, o luxo dele tá aqui dentro, galera. Vou sair ali pra fora agora. Vou entregar o luxo pra ele. Ó, agora tem meu cartão roxa todo. Não se preocupe, Platinho, o Alfa vai devolver seu cartão. Bom, chegou outro Platinho aqui já, galera. Parece que... Ah, já fizeram aqui, filha da mãe. Caraca, tropa, eu nem vi. Ah lá, ó. Gastei meu cartão, mas matei tudo. Provavelmente foi ele que fez a sala de cartão, né, tropa? Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu!